Fala galera, tô com qualidade trazendo aqui mais vídeo pro canal E hoje rapaziada, vou trazer a segunda parte do X1 com a minha namorada Só que como vocês viram, dessa vez, trocamos de lugar Eu vou tá no emulador, que é onde eu sei jogar mesmo E ela vai tá no mobile, né amor? Que é onde eu sei jogar mesmo, ou não? É onde ela sabe jogar, tá ligado? Mas, como o pai já é experiente, anos de jogo, anos de estrada, tá em plus E ela é novatinha, né? Eu vou jogar de Alp, que é uma arma que eu jogo bem mal, tá ligado? E ela vai jogar com todas as armas que ela quiser Combinado rapaziada? Então se você não viu a parte 1, olha o card que tá aqui, ó Clica no card, vê a parte 1, depois vem assistir esse vídeo já E já deixa seu like, se inscreve no canal, vamos chegar a 5k Eu não sei se já chegou quando tiver postando esse vídeo, mas ajuda nós aí já rapaziada Tamo juntão, valeu, falou e é nóis Rapaziada, vamos começar o X1 aqui agora Já posso já, amor? Cheio de desculpinha, mas ficou falando a merda de mim, agora tá cheio de lebra-lebra Onde você botou o botão de atirar, amor? O botão é na zona aqui, ó Mas eu não ativo só aqui Porra, mas eu já falei, o bagulho de dois dedos e três dedos não existe, velho Pô, vai ser 5 minutos X, ó Tá, vamos Ó, gente Gostaria de dizer que... Que eu não tô te ouvindo Peraí Que você fez bicho, peraí Pronto, agora eu vou matar ele mesmo Lembrando que não tá no meu... Como fala? Ué, cadê você? Não tá no meu... Tá olhando que eu tô ligado É que eu quero saber se eu tava Rapaziada, ó Tô mó tempão sem jogar, tá ligado? Ela tá jogando todo dia aí Porque tô desanimadão de jogar a Storm Off Mas é isso, né, paizão Vamos ver se a gente clica aqui de AWP Que é a pior área Ai! Ai! Aí deu pena Mas eu não tô na minha sensibilidade Porque eles ajeitam tudo Oxi, eu só tô ajeitando aí Eu ajeitei no meio da partida Ah, mas eu não tenho essa paciência não Cadê você? Que paciência? Eu demorei 10 segundos pra ajeitar Ah, tá bom Ah! Tava ajeitando o mousepad, mano Ah, mentira Depois que você mata Que você vai ajeitar Pode ser alguma coisa aí? Ah, é Ué, tava ajeitando o mousepad Que isso? Tomou o tempão sem jogar, mano Tem que respeitar que eu errei o tiro ali, né? Ah! Eu só vou morrer desse... desse speed Ui! Ué, você quer que eu vá de outra arma? Você que escolheu a AWP? Não Pô, foi HS isso Aproveitar pra mostrar as... Você foi na casinha? Não Eu vou sentrando... Eu vou sentrando ali Quer que eu troque de arma? Quero Qual arma você quer? M4 Pô, moço, sério? Fama Mas Escolhe o que você quiser Ué, mas aí vai ficar mais fácil agora, não? Ah, tá Não sei Deixa a gente... Espera Parece que eu vá de 12 Tivo Hum, brabinha, marinha, garanho Ó Isso é bom, hein? Tava testando Fiz cursinha Isso aqui é bom, hein, rapaziada Pra vocês usarem no X1 aí da vida Olha, já morreu já Vou morrer porque eu sou ruim, diabo Ah, você veio agachado Ué, ué Você viu que o agachamento vai na diferença da nada, né, mano? No primeiro lá eu não podia agachar, velho Quase que eu perco Ah, puta Tô treinando, mano Tô treinando Tá bom, você jogar de YAMP, pá, tá ligado? Tô pegando a garginha Tá bem, não Agora eu vou jogar sério Ó Amor, eu e um Dois Cadê? Caraca, mas ele não tá com o guardadão Ai, meu botão de tirar não tá aqui Eu esqueci Vale, vale Tá ligado, né, amor? Tá ligado, né, amor? De arma normal eu tô ruim, mas de alta Vai morrer agora, vem Nossa senhora Frisou a tela Ah, não, 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 não Ah, se não parou de atirar, velho Só esperei a balita acabar e dei ali Pulando, moça, você quer? Então toma Ó, você tá espertinha, né? Cadê meu botão de atirar aqui? Nossa, olha o lag, velho Depois de cinco dias eu vou morrer Vou botar meu botão aqui Nunca vi isso na minha vida Jogar de dois jeitos diferentes, velho Ah, não Você deportou Duvida, hein? Jogo bom desse Olha o gank Tá bom Deixa eu ver uma arma aí Vou de eagle Não, pode ir Se tá querendo Vai de arma normal, mo Pô, tá muito Tá muito orgulhosa pro meu gosto Vai de arma normal Aqui não dá nem tempo de atirar nem Se a gente vai de arma normal Vai de arma normal Eu fui Morreu já Ficou doido agora Acho que eu não conheço os truques Minha, aí deu pena Vou jogar de usp então Ó, usp é difícil Usp é difícil, mas acho que não vai dar tempo, né? 3 minutinhos ou será que dá? Vai, mo Tem que me matar um pouco também, né, pô Senão fica chato, bagulha Ah Ah, que susto Ué, você tá de fone, filhão No meu ouviu, a culpa é minha A ver se você conhece os meus truques Não conhece meus truques, não É, conhece É a primeira bala que o tomo brotou lá e eu levou, mano Ó, leão Conhece os truques? Primeira balinha de LHS, filhão A reta é só pra finalite Ó, primeira bala Essa aqui é nova, hein, rapaziada, ó Brota, mozão Tem medo Tá olhando onde eu tô? Não tô, não Tu que tá olhando, né, falou isso só pra ver Olha você Ó, pega Achei Vi pelo mapa Eu tô de USP Qual arma que você quer com o Vasco se não for USP? Peraí que saiu aqui o meu fone Opa, tive passando aqui, hein Você tem que treinar mais aquele, mozão E você tem Mô, eu já te falei isso, velho Você tem que parar com esse negócio de jogar de dois dedos e três dedos, velho Isso aí você não vai acostumar com nenhum e nem outro, pô Você jogar com um padrão, tá ligado? Cadê você? Moz, você tá sem fone? Não Tô te atirando ali há mó tempão, mano Meu fone tá ruim Duvido, hein Novo scope, então, vai Peraí que eu tenho de novo scope desde o início, né Acabassei Você é bom, hein Ó De graça Caraca, imagina o Don't Code Zero Style Ai Eu acho que o fone pode tá trocado, né Bem... vou apontar no você É porque... Tava trocado, velho Meu Deus do céu Agora tá trocado, velho Ai, eu acho que você tá lá de casa, eu não tô... Meu Deus do céu Ai deu pena Calma aí, não, mano Caraca, 2.020 usando fone e troca o caralho, tacadinho, velho Que isso, mano Paradinho de bem Nem eu sei fazer isso Ai, claro que sabe Cold Zero Style Caraca, pô Cês joguem Tava só brincando Tem time? Tem Senão já seria contratado Caraca, não pega jeito nenhum Bota a cara Poxa Poxa, botei a cara várias vezes Cold Zero Style Cold Estamos no pezinho Cold Zero Style Pra finalizar, hein De thumb Cold Vem, bom, vem, bom Cold Pô Um vacilamento isso aí De thumb, de thumb Ah, mas eu perdi Mas eu ganhei, hein Experiência Obrigado por aumentar o meu KD Tá, amor Não aumenta, KD? Só pra gastar mesmo Cê sabe que eu subo também? 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 Rapaziada, é o seguinte Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se quiser mais vídeos com a minha namorada Fala aí que eu faço E fala do jeito que cê quiser aí, já é, rapaziada? Tamo junto É nóis Quer falar alguma coisa, mano? Não Não tem nada pra falar? É nóis캉 É, né, rapaziada? Já não é, rapaziada? É, rapaziada, é É, rapaziada, mano É, rapaziada, mano